Fala galera, estamos aqui agora para apresentar uma coisa muito nova. Sim, foi lançado então finalmente como o mod, o Terezinossauro. Só que o Terezinossauro, ele tem uma coisinha diferente, galera. Ele substitui o Apatossauro. Infelizmente não é um dinossauro, assim como é que eu posso dizer, criado, né, sozinho, sem precisar substituir alguma coisa. Então ele substitui aí o Apatossauro, ele vai estar saindo agora para vocês, olha só. O Terezinossauro, ele é um dinossauro muito belo, muito lindo, eu gosto muito dele, principalmente no The Isle. Olha só, ele saindo aqui. E por conta dele ter substituído o Apatossauro, ele acaba andando lento, assim, muito lento. E também não tem como ele se defender, então caso a gente... A gente vai colocar uma Indominus aqui para vocês verem. Então quando ele atacar o Terezinossauro, ele não vai conseguir se defender, ele vai se comportar exatamente como o Apatossauro. Infelizmente, né, mas pelo menos o modelo aí está muito bonito. Olha só, tem os outros aqui que eu também vou... Eu já coloquei aqui para... Beleza, foi bem automático aqui. Já coloquei os outros aqui que tem skins diferentes também. Então caso você queira fazer uma manada aí, um super grupo, vai dar para fazer bem coloridão. Porque as outras skins estão funcionando. E aqui está saindo já mais um. Olha só, muito lindo. Esse aqui é bonito também, galera. Gostei desse primeiro por enquanto. Embora seja meio padrãozinho assim, eu achei ele bem belo. Esse aqui, olha só. Bonito! Legal, ele sai com a cabeça abaixada igual o Apatossauro e depois se levanta. Muito interessante. Eu até vou colocar aqui já a Indominus. Vamos lá, vamos liberar ela. Vai estar saindo aqui. Felizmente ela vai acabar atacando os seres dinossauros já de direto, eu acho. Ou se não vai ir para cima desse galho aqui dos outros, eu acho. Será? Deixa eu ver. Tem até um Stigmoloch aqui. Bom, os Apatossauros estão andando aqui. Os Apatossauros, entre aspas. Está saindo aqui. O Cabretossauro correndo, beleza, né? Sempre, né? Tem que ter o Cabretossauro. Olha só. Olha a lentidão do menino. Está com pressa, né, galera? Não está com pressa. Ih, esse aqui já voltou. Ficou com medo ali da Indominus. Coitadinho. Ih, a Indominus ali vai tomar água, eu acho. Ou vai atacar? Ih, vai atacar. Pegou. Ih, vai pegar o coitado aqui. Vamos ver. Ih, já era. Pelo menos pegou agora direto aqui um Galimimus. Ih, foi. Entrou dentro da cerca quase. Aí, já era. Ih, opa. O Teresinossauro aqui ficou traumatizado. Está voltando. A gente vai pegar ele. Coitado. Saiu aqui mais um. Ó, vocês podem ver que a tonalidade de pele é diferente dessa outra. Esse aqui é mais cinzinha. Essa aqui já é mais tipo um branco cinza. Tem até um detalhe ali, ó, no pescoço. Uma faixa preta. Que nesse aqui não tem, ó. Vai até só a metade. Interessante, né? Interessante. Mas, embora sejam bem parecidas. Mas tem uma variação bem legal. As outras skins aqui, o Teresinossauro tem mais duas. Se eu não me engano. Que são as mesmas do Apatossauro, no caso. Que é a mesma quantidade, na verdade. Então, eu decidi só mostrar essas aqui pra vocês. Porque nos outros episódios eu pretendo até trazer... Epa, coitado aqui. Coitado. Devoraram o Cabrito Alçado. A Indomis está fazendo a limpa. Então, como eu venho falando. Eu pretendo trazer mais Teresinossauro para vocês. Então, por enquanto, só mostrei essas aqui. Até para instigar vocês a assistirem os outros vídeos. É, surpresinha. Você não vale nada. Beleza. Aqui o nosso grupitio está indo em direção à água. Aqui, vamos ver como é que eles vão se alimentar. Como é que vai ser. Tem aqui também... Já que eles são Apatossauros, né? Geneticamente modificados. Eu coloquei um alimentador aqui de herbívoro para pescoçudo. Saurópode, então provavelmente eles vão conseguir se alimentar bem de boa, tranquilamente. Ou vão se alimentar desse aqui. Não sei, né? Vamos ver. É que esse Teresinossauro está olhando para o outro aqui. Então, eu acho que ele vai vir nesse alimentador. Enquanto isso, a Indominus aqui está fazendo a limpa. Está limpando o terreno antes de atacar os Teresina. Ela está com fome, aliás. Está indo para a metade aqui. Está indo para a metade. Olha só que lindos, galera. Muito lindos. Aqui eles bem de boa, tomando água, tranquilo. Por enquanto, a vida está sossegada. Aqui a Indominus vai atacar mais um. Já era. Pegou mais um aqui. Vai devorar ele agora. Enquanto isso, nosso grupo aqui está de boa. Então, eu vou eliminar essa árvore aqui. Espera aí. Deu. Agora sim. Nosso grupinho aqui está belo. Bonito demais. É, de fato, se comporta bem parecido com o Teresina mesmo. Gostei da animação. Esses daqui estão tomando água já também. Olha, ele vai se aproximando. Aí vai descer. O que é o líder aqui? Eu nem vi. Deixa eu ver. Não tem líder ainda. Olha, ele vai ali. Desce a cabecita. Começa a tomar água bem de boa. Agora eu estou aliviado. Olha o bicho vindo ali. Parou. Ih, rapaz. É agora. Será que vai atacar um dos Teresinos? Não sei. Olha, ele está vindo aqui comer. Beleza. Coitado dos Teres. Infelizmente, eles não têm como atacar. Justamente porque eles modificam só o Apatossauro. Então, não tem mesmo como atacarem. Infelizmente. Eu espero que eles adicionem oficialmente o Teresinosauro. Porque eu, pelo menos, gosto bastante dele. E eu acho que seria uma coisa bem diferente para os parques. Porque, por exemplo, a gente vê muito dinossauro muito parecido com os outros. O Teresino, ele é muito distinto. Ele é muito diferentão. O mais próximo, no caso, seria o Galimimos, né? Eu acho. O mais próximo de aparência, eu estou dizendo. Mas, mesmo assim, é bem diferente. É tipo uma galinha depenada gigante, né? Um peru gigante. Um peru de dois metros. É uma referência aí. Estou comendo aqui. Ela está uma sombrinha. A Indominus ainda não viu ele. A Indominus, eu acho que está pensando em virar vegetariana. Olha só. Está olhando ali para o alimentador. E aí, Indominus? Cansou de caçar dinossauro? Agora vai ser vegana? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Por enquanto, agora eles vão migrar para os lados aí. A Indominus já eliminou tudo. Não, só tem um estigmólico ali no meio. Eu até vou fechar aqui justamente para fazer com que a... Espera aí. Porque a Indominus ataque os seres dinossauros. Porque o nosso objetivo aqui é apenas mostrar. Esse aqui não é o nosso safari. Isso aqui é só para mostrar as animações e o nosso teres dinossauro recém lançado como mod. Estou indo agora migrar para perto da Indominus. A Indominus ficou paralisada ali. Acho que ela ficou traumatizada. Cansou de atacar e ficou tipo traumatizada, velho. Nossa, eu nem me invalei os dinossauros inocentes. O que eu devo fazer da minha vida? Olha aí. Olha o dele aqui. Ih, rapaz. O dele já ficou da costinha. Quando ele está da costinha, é o sinal. Será que ele vai sair daí? Ih, é o sinal. É agora. A Indominus cheirou. Já visualizou o seu alvo. Está vindo para cima a loucaça. Já para... Ih, galera. É agora. Coitado do Terry, velho. Tchau, Terry. Mandou um abraço para o Terry agora. Mordeu ali. Mordeu o ar, na verdade. Atacou. Terry caiu para o lado. Não! Terry tombou. Legal que saiu poeira, né? Mas ele caiu na água. Está certo. Coitado aí do Terry. Foi eliminado. A Indominus conseguiu o que iria derrubar ele. Não virou vegana. Quis ver a carnívoro mesmo. Não está nem aí. Agora os outros vão sair correndo aqui. Passaram do lado. Ih, se os Terry atacassem, já chegavam por trás aqui. Dava dois tapas na perna da Indominus. Caia para o lado. Já deitava dentro da água mesmo. Afogava ela. Caraca. Agressivo, mano. E vai passar no meio aqui. Não está nem aí, ó. Ih, rapaz. Passou aqui. Geral olhando. Foi para lá. Os Terry estão seguindo. Ficaram bolados os Terry, ó. Estão seguindo agora. Ficaram bolados. Olha os Terry. E aí, galera. Não vejo a hora de eu lançar oficialmente. Sério. E aí, vai ser muito épico. Na moral. Mas, bom. E vai ficando por aqui, então. Espero, então, que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Muito obrigado. Não esqueça de comentar também os próximos dinossauros. Para o nosso safari. Que a gente tem aí. A nossa série do Vale Encantado. Que não é mais Vale Encantado, na verdade. É só safari mesmo. Com muitos dinossauros. Então, comente lá. O que você quer ver. Será que você quer ver um Teresina? O que mais vocês querem ver? Valeu. Eu não sei. Eu não sei. Talvez eu esteja louco. Vale aí, beleza? Valeu, então, a todos. E... Fui! Já tchauzinho aí, o Teresina Sauros. Dá um gritinho. Valeu, então. Tchau, 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 tchau Tchau.